O Gugu que morreu. Mas é que faz muito tempo, né? Não fez esse ano? O Gugu? É. E a briga das heranças? Ah, eu sou filha dele também. Eu entrei na justiça. Entrei na justiça. Apareceu um filho dele. Mas olha aqui, eu vou pedir, com todo o respeito, Guri. Quero que eu olhe bem pra essa câmera e disse se eu não tenho coisa de parecida com o Gugu. O branco dos olhos. Acertou? Tô na justiça. Os dentes. O branco dos dentes. Apareceu um filho dele mais velho que ele. Eu não vi. E não faz sentido nenhum. Gente, todo mundo entrou na disputa da herança, rapaz. Até o... O Liminha. Não aparecia o Batoré, aquele filho dele. O Liminha, o Pintinho Amarelinho, o Rodolfo e o ET, o Danny Boy. Todo mundo entrou na herança, os gêmeos, não sei o que lá. Quer dizer, mas o Batoré eu achei demais. Mas tudo mudentura. Tudo, há limite na vida. Isso parece muito briga de família pelo terreno da avó, né? Ia ser uns terrenos cozidos, né? A avó nem morreu ainda e eles ficam... O povo da família. A minha tia, a minha tia, a Elra... Quem me fala esse negócio de herança quando morreu o meu vô, bárbaro, bárbaro. O que que deu? Herança, brincadeira, gente. Todo mundo queria ficar com os boletos menores, né? Ah, tem isso. Meu vô tinha terra, né? Meu vô tinha terra, né? Muita terra. Debaixo das unhas, porque também leva na agricultura, né? Então, aí, as brigas... O Agra Pop. O Agra é nosso. O Agra é da pessoa que trabalha com o Grécia do Terra. E aí, é peço coisa de briga de família. A minha avó nem tinha ido ainda, nem tinha... Eu tenho que cuidar do jeito que fala. Nem tinha batido as botas, nem tinha comer cupim pela raiz, nem tinha ido para as coisinhas quadradas de madeira. E aí, minha tia estava brigando pelo terreno que ela tinha, que era um terreno bom ali na Matias, em Canoas. Eu falei, eu não vou querer. Quem é que é terreno na Matias?